Bem, sobre o Benedetto, fica claro que esse papo também, o que vale para o Corinthians vale para o São Paulo, essa conversa de cortar na própria carne, de não tem o dinheiro, vai lá e contrata, então é a mesma coisa, não tem grana, não tem o dinheiro, não consigo pagar o Daniel Alves, aí o Daniel Alves passa a ter razão, você não me paga, você contrata o Benedetto, campeão? Ah, mas foi o outro presidente que te contratou, digamos, o diálogo aqui, imaginário, sim, mas vocês estão contratando um cara lá na França, um argentino, então paga o Daniel Alves, quer dizer, aí o vovô olímpico, como dizem os São Paulinos, parece que tem razão, né, porque, pô, os caras não pagam o sujeito, pô, aí contratam um jogador internacional, agora, no campo, acho que seria, sem dúvida alguma, uma ótima contratação, esse cenário todo é tudo que o Ronaldo falou, o Abel Ferreira não é uma figura, digamos assim, muito carismática, o Crespo é mais discreto, um cara mais ali na dele e tudo, você não vê o Crespo se alterando, o Abel reclamou por falta de parabéns essa semana, né, ganhou lá a vaga lá e tal, e de fato, o time dele jogou bem e tem mudado a forma de jogar, esse jogo, pra mim, foi o melhor jogo do Palmeiras dos últimos, o time jogou, fez o gol, continuou atacando, teve mais a bola, privilegiando jogadores mais técnicos, legal, ótimo, é aquilo que a gente fala há muito tempo sobre a falta do repertório, tá tentando, tá incorporando um repertório um pouco mais amplo na maneira de jogar da equipe, mas aí é engraçado, reclamou a falta de parabéns, eu não sei se lá em Portugal, jornalistas e na Grécia tinham esse hábito, aqui alguns tem, já vimos até aplausos em coletiva, né, mas convenhamos, o cara que vai pra coletiva não tem que ir lá pra dar parabéns, tem que ir lá pra fazer pergunta, é pra isso que tem a coletiva, parabéns ele ganha, como diz aquele áudio daquele grupo lá, daquela torcida, você ganha parabéns, tem bom dia, né, grupo da família, grupo dos amigos, aí bom dia, parabéns e tal, né, mas ali não há ambiente pra ficar dando parabéns, pô, às vezes até por educação, algum que quer agradar mais fala, mas é engraçado isso, então assim, até quando é o momento que ele poderia estar mais feliz com a ótima atuação da equipe, embora tenha sido um placar muito magro, o Palmeiras merecia vencer a Católica por um placar mais elástico na terça-feira, na quarta-feira, ele reclama, né, então acho que isso desenha muito bem essa situação, e esse caso do São Paulo é pra o torcedor ficar ligado, porque a gestão do Júlio Casares assumiu, pegou uma série de buchas ali herdadas do Leco, mas quando vai contratar um jogador lá fora, um jogador que não é um jogador barato, tirando de um clube francês, embora ele não pareça tão assim dos planos de São Paulo, ele não o libertaria, cai na mesma história do Corinthians, é só conversa fiada, não, vamos aqui ter austeridade, vamos agora organizar a casa, coisa nenhuma, todo mundo quer entrar pra história como presidente campeão, e larga a bomba pra quem vem aí. Uau! Uau!